Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Spider-Man 4.5 Continuando aí galera, com a série Graphic Novel da Abril Agora é a edição 22 Betsong Frank Kappa, a memória de um correspondente Essa aqui saiu em outubro de 1990 Bom galera, Manfred Sommer Ele já fez algumas coisas pro Tex Segundo o guia dos quadrinhos Essas aqui são as edições que ele fez Gibilândia é tipo um fanzine, é do Roberto Guedes Mas ó, Tex Gold 37 O Pântano Negro Batismo de Fogo Não sei se as duas histórias são dele Mercadores de Escravos No Manac Tex, no Tex A Mercadores de Escravos, Tex edição gigante Então é essa, ó, é a mesma capa Essa edição aqui trouxe em cores Essa história aqui E a Vietsong E a aventura ficção que apareceram algumas histórias curtas Em preto e branco Do Frank Kappa Tem algumas edições aqui da aventura ficção Da Abril Que eu acho que são histórias publicadas Na espanhola Simok Tá? Certo galera? Então ó, Vietsong É... É... Manfred Sommer Galera, eu vou ler isso aqui Essa introdução Que ela tá bem completinha Pra gente saber quem que é Ah, o Sommer Ele faleceu em 2007 Tá galera? Manfred Sommer Ele nasceu na cidade espanhola de San Sebastian Em 1933 Aos 14 anos Publicou seus primeiros quadrinhos Em editoras locais Entre 55 e 58 Sommer morou em Paris e Bruxelas Tornando-se conhecido do público De língua francesa Por seus quadrinhos e ilustrações De volta a Espanha Diversificou suas atividades Publicidade, desenho animado E é claro, quadrinhos Só neste campo Realizou múltiplos trabalhos Encomendados por editores Editores ingleses Sempre com temas românticos E de guerra Ao mesmo tempo Dirigia desenhos animados E até filmes de curta metragem Para empresas Chegando a montar seu próprio estúdio Porém, as poucas possibilidades Que via no cinema de animação Somadas a um certo cansaço Dos comics Fizeram com que Sommer Se dedicasse integralmente A ilustração e a pintura Se saiu muito bem Nessas atividades A Europa inteira o consagrou Mas o artista já estava Irremediavelmente Contaminado pelo vírus Da HQ Tanto que em 1980 Restreou do gênero No gênero em grande estilo Com um western Chamado Lobo Solitário Não confundir com a obra Do Kazoo Quake Publicado nos quatro primeiros Números da revista Hunter Um ano depois Sommer finalmente criou O grande Francapa Com sucesso instantâneo As aventuras desse popular Correspondente Aparecem em várias histórias curtas Revista Simok Aventura e Ficção E na longa narrativa Somoso e Gomorra Revista KO As primeiras histórias Em preto e branco Desse herói Foram recompiladas No álbum Francapa Memórias de um correspondente Editado pelo próprio autor Em 1983 Enquanto isso A editora Norma Publicava outro álbum Francapa em Brasil Contendo as histórias Carnaval Originalmente em cores A caça e jangada Colorizadas posteriormente Por Sommer Ainda em 1983 Associou-se a Mariano Hispano E Leopoldo Sanches Para fundar a editora Metropol Lançando-se as revistas Metropol e KO Para a primeira Sommer criou Pollux Personagem inspirado No ator francês Alain Delon Em 1984 Junto com Fernando Fernandes E Leopoldo Sanches Inaugurou a ateliê do comic E da ilustração Uma experiência que atraiu Interesse de grande número De alunos A partir desse momento O trabalho de Manfred Sommer Se debateu entre O caminho que o artista Dedicava aos quadrinhos E sua paixão pela pintura Isso se refletiu claramente Em suas obras de 87 e 88 Quando o autor Mandou o francapa Para Vietnã Com histórias como Que diabo estou fazendo aqui Um flashback da carreira de capa Como correspondente O espião e o traidor E outras de apurado nível técnico Esta graphic novel Reúne justamente Os melhores momentos Dessa excelente fase Certo galera E aí começa aqui Tem uma introdução aqui Que é do diário De Frank Kappa O diário de correspondente Pintadas Umas imagens pintadas Com Esses textos aqui Escritos Foram passados Para o português A mão Coisa que a gente nunca mais vai ver Que agora é tudo Fonte de computador Aí ó Arte pintada Bonito né Que beleza Lembra aqui ó Lembra um pouco O trabalho do Colonese Do Colonese É do Colonese em propagandas Do Eugênio Colonese né Brasileiro Argentino radicado brasileiro Também falecido Lembra um pouco Lembra um pouco Eu achei que lembra Aí galera Tá Tem esse Esse início aqui Né Com memórias do Frank Kappa Sobre a guerra E aqui começa galera ó Guerra do Vietnã Aqui começa Aqui de A Viatsong Que diabos estou fazendo aqui Né Primeira história São duas Aqui ele encontra uma amiga Uma cantora Né E nesse Nesse encontro Ele começa a relembrar O passado dele Como correspondente Lá na No momento da guerra Do Vietnã Tá Certo Ó Aí ele vê mortes E tal O patrão dele aqui É meio Preguiçoso Fala que vai nos lugares Não vai E o Frank Kappa Vai sozinho E vê as desgraças lá Né Aqui o monge Bota fogo no corpo Né Ele vê isso Ó Chama o patrão de porco Né Essa aqui é a primeira história Certo Termina aqui E depois tem a segunda Continuando O Vietzong Esse aqui O espião e o traidor Tá ali Continuando Contando as histórias Do Vietnã Certo Aqui pelo que entendi Ele vai No No território inimigo Com O Viettong Eu acho Que pra Sem dúvida Nessa guerra Próximo Ele quer ir Na base inimiga Eu acho que pra fazer Reportagem Fazer foto Creio eu Pra mostrar a verdade É o que eu imagino E as coisas Dão meio errado A hora que eles chegam Eles são presos Tanto O O O O O O O É Ok Mas é bem legal galera Aqui o carro Sofrendo aqui É jogado aqui O amigo dele apanha Pra caramba É jogado na água salgada Também Ela apanhou bastante É jogado lá de novo Mas é bem interessante, viu galera Olha os corpos que eles matam e jogam no rio Aqui ele se disfarçou Passou tinta vermelha no corpo Para falar que estava morto Olha um monte de corpos aqui Eu acho que um pouco é baseado na vida real mesmo Não é só ficção não Certo? E aí termina aqui Tá? Certo galera aí Um belo material, gostei desse material aqui Tá? Manfred Sommer Francapa Manfred, ah ele é espanhol também Material espanhol Da Norma Editorial Publicado pela Norma, originalmente pela Norma Tá? Viad Song, Francapa, Memórias de Correspondentes Série Graphic 9, o número 24 22 A próxima galera Forte Navajo, tá? Do Charlier e Moebius Material clássico aí Amanhã Amanhã a gente fala dele Beleza? É isso aí galera Um abraço, até mais Tchau, tchau Espero que tenham gostado do vídeo Deixa um like aí para ajudar aí No canal E se inscreva também Tá bom? Porque é muito importante para a gente Que a gente está no começo aí A gente quer fazer algumas coisas bacanas para vocês Beleza? É isso aí galera Um abraço, até mais Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau